Ossu, eu vou com você! Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o ossu vai gostar Tô querendo este jardim E nada não se escondi Ah, eu tô aqui, eu fiz assim Me juntei tudo aqui A cenoura tá com a gente Tô comendo o seu robô Minha vim toma receita E também muito amor Ah, bebe só essa calda O aroma é gostoso Apesar da misturada Vai ficar feliz, senhor Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!